Olá, família! Sejam bem-vindos ao vídeo do meu relato de parto. Manas, eu vim fazer esse vídeo porque acho assim bem interessante tudo o que eu passei agora no parto do Júnior. Para os que já me acompanham há um bom tempo, sabem que eu sou mãe de quatro, né? Esta gestação foi o meu primeiro menino. Sou mãe de três meninas e agora ganhei o meu menino. Achei interessante, por isso eu vim partilhar com vocês tudo o que aconteceu no parto do Júnior. Porque o vídeo do parto foi assim, uma coisa bem superficial. Vocês, tanto que vocês não viram tudo. Então eu vim trazer aqui o relato para vocês até entenderem tudo o que aconteceu. Bem, manas, como eu expliquei lá no vídeo do parto, as minhas dores começaram uma hora e tal, quase duas, né? Era uma hora e quarenta e tal quando eu levantei e já começaram bem fortes. Primeiro ponto, coisa que nos outros meus partos as dores vão começando assim, lento e lento, né? E com o tempo vão intensificando. Já na gravidez do Júnior não. Já começou com aquela dor horrível que eu dizia meu Deus, o que é isso? Eu nem sabia até. Só dizia, meu Deus, que eu já sou mãe de três, né? Pensava já que eu já sabia das coisas. Então, pude perceber sim que cada parto é um parto, né? Cada parto é um parto. O que aconteceu no primeiro pode não acontecer no segundo nem no terceiro. Bem, foi o primeiro ponto. Acordei. Eu me lembro que eu acordei. Tentei ainda... O meu marido estava dormindo. Tentei ainda ficar assim... Tipo, queria deixar o tempo passar. Porque eu já sei, quando as dores começam, não é agora que a pessoa vai dar a luz, né? Então, queria deixar o tempo passar, mas não consegui. Me lembro que depois de 30 minutos... Bem, acordei o meu marido e o meu marido disse... Vamos, pode ficar? O professor disse, não, espera, calma. Prepara um banho quente pra mim. Pedi pra ele preparar um banho quente. Me lembrei que na gestação da Adriana, quando eu estava com muita dor, tomei banho quente e aquilo me ajudou assim a acalmar, amenizar a dor. Ele preparou o banho e eu fiquei, fiquei, fiquei muito tempo no banho. Eu entrei, eu pensei que entrei as duas e tal. E só saí de lá do banho, quando eu pedi a ele, eu lhe chama já o carro. Vamos no hospital. Saí do banho, fomos no hospital. Chegamos no hospital, eram 5 horas da manhã, né? Cheguei lá no hospital, já não me aguentava de dormir. Mas eu, nas minhas três primeiras gestações, nunca gritei, tipo, ai, 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 eu dei... Nunca gritei. Eu só gosto de comprimir a dor, eu fico a respirar fundo, não sei quem, mas nessa gestação humana, a dor que te tira vergonha, que te dá voz de grita. E eu cheguei no hospital a gritar, só dizia, por favor, me dão anestesia, por favor, porque era dor que eu nunca senti na minha vida. E depois uma coisa, a dor de menina é diferente da dor que eu senti do rapaz, porque eu sentia tipo a minha bexiga estava a explodir. E outra coisa também que eu dei conta, eu já cheguei no hospital na fase expulsiva, porque eu já sentia até vontade de expulsar, mas eu sentia que era uma coisa muito, era uma coisa grande, de que eu não conseguia fazer forço, não conseguia sair, eu até ficava com medo de fazer forço, porque talvez quando você tem noção que é algo muito grande, que não vai sair naquele caminho, já. Então, cheguei no hospital às 5, fiquei 5, 6 horas, eu entrei na casa de banho e fiquei ali a me molhar, eu só queria a me molhar, eu não sei porque nessa gravidez, eu queria a me molhar, tanto mais que as outras parturientas também, ficaram até, elas com dor, mas ficaram preocupadas comigo, iam na casa de banho para me ver, tá tudo bem, hoje aí, mana, tá tudo bem, mas fecha a sua porta, porque o ar estava ligado, então quando abriam, eu sentia aquela frescura, né, e me fazia mal. Então, fui lá, fecha a sua porta, fiquei, assim que eu saí da casa do banho, eu meti o meu vestido toda molhada, fui ao lado da Marquesa, agachei e ali comecei a, porque eu já senti a contração, comecei a fazer força, força, mas eu não conseguia. Ali mesmo, eu só disse, meu Deus, me ajuda, Senhor, Senhor, me ajuda, mas que seja feita a Tua vontade. Dentro de mim, eu falei isso, eu disse, Senhor, eu já não aguento mais com essa dor, mas, Pai, que seja feita a Tua vontade. Ali, eu, tipo, meditei que, Patrícia, você precisa fazer alguma coisa para se ajudar, não olha para a parteira, não olha para a enfermeira, faz alguma coisa para se ajudar. Eu, ali mesmo, comecei a fazer força, força, é força, mana, que eu sentia, tipo, todos os meus órgãos também criam. Ali, fiz força e comecei a gritar, parteira, por favor, parteira, por favor, meu filho está nascer, meu filho está nascer. Normalmente, nas minhas quatro gestações, nas minhas três, as primeiras gestações, primeiro sai a cabeça, depois as enfermeiras vêm me ajudar, porque eu sempre paro sozinha, eu sei parir muito bem, eu sempre paro sozinha, só depois já da cabeça saída, é que as enfermeiras, aconteceu isso na Ariane, na Gany, na Adriana, todas as minhas gestações estão assim. Mas, no Júnior, eu não consegui fazer força, mana, eu fazia, e elas falavam, o bebê já está aqui, faz força, eu gritava, fazia todo o esforço, nada, até que a enfermeira mesmo me ajudou, meteu a mão, mas, quando tirou o bebê, eu senti que o meu órgão também saiu, porque eu nunca senti aquela dor, nunca. Quando o bebê saiu, ela disse, ah, por isso que ela está fazendo muita confusão, está ali, doer muito. O bebê nasceu com quatro quilos e duzentos gramas, e nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, duas vezes. Então, aquilo como ficou uma camada grande, cada vez, aquilo engordou. Então, não conseguia sair, porque o cordão umbilical prendia, prendia. E o bebê nasceu assim com um bocadinho de sofrimento, porque depois tiveram que lhe reanimar, nasceu assim meio mole, não chorava, lhe davam assim, lhe faziam massagem, não sei o que, ele não reagia. Falando lá, faz fora, faz, respira, respira, porque eu estou filho, dá vida onde eu estou filho. E eu achei a dor, e que já estava a respirar fundo, mas tinha que respirar, meu Deus. Tinha que respirar fundo, tinha que respirar fundo, mas graças a Deus, Deus como é tão bom. Ali, ele começou a reagir, começou a chorar, e aí, aconteceu tudo bem. Olha, as dores foram muito, muito intensas, mas também foi tudo muito rápido. Eu me lembro que quando eu estava assim a me preparar para o parto, já antigamente, porque eu começo a me preparar no parto desde o princípio da gravidez. Eu, tipo, já vi todos os relatos de parto do YouTube, todos os vídeos de parto aqui do YouTube, mas eu me foco mais no lado positivo, né? Não, não, isso muito, tipo, quando dizem, eu sofri muito, ou não sei lá o que, então, não vejo muito esses vídeos. Vejo mais vídeos, assim, de relatos positivos. E eu me lembro que eu vi o relato da Fran. Fran, que é o nome dela? Fran, Fran. Uma que vivia no Canadá, agora voltou para o Brasil. Uma youtuber que eu sigo. Esqueço-me agora o sobrenome dela, mas é somentei Fran, parto do Noah. Vamos ver. Então, Fran, parto da Olivia. Ela tem três filhos, dois meninos e uma menina. Então, o relato dela de parto é muito positivo. E ela, tipo, me preparei muito nos relatos dela de parto, nos partos dela da Adriana. E o meu parto da Adriana foi assim, perfeito. Do Júnior também foi perfeito. Só que as dores é que eram intensas. E em um dos relatos da Fran, ela diz assim, ela disse que tudo que a gente medita, e eu creio nisso também, porque eu sei que todo o nosso pensamento, tipo, é uma energia positiva ou negativa. E influencia positiva ou negativamente para alguma coisa. Ela disse que tudo que nós, tipo, programamos na nossa mente, tipo, se você quer quantas horas de parto, se você quer ter o bebê em que dia, tudo isso, você tem, na preparação de parto, você precisa saber. E quando você medita isso, tens que meditar, quando você, tipo, programa isso, tens que meditar todos os dias. Ou então, sempre que você pensar no teu parto, o Júnior acordou. O Júnior acordou, mas vou terminar de gravar mesmo com ele. Bem, como eu estava a dizer, então, quando a gente, tipo, pensa em como será o nosso parto, a gente tem que meditar sempre. E eu aprendi isso nos vídeos dela. Eu, eu dizia assim, eu quero ter, antes do dia 14 de fevereiro, quero ter o bebê, eu quero que o meu parto seja rápido. Até que programei, Manas, eu programei cinco horas de trabalho de parto. E é impressionante como, afinal, o nosso pensamento transmite energia, energia tanto positiva ou negativa. Foi exatamente o que aconteceu. A minha data prevista para o parto seria para o dia 26 de fevereiro. E eu tive o meu filho dia 9 de fevereiro. Eu tive também cinco horas de trabalho de parto. Foi muito rápido. E é isso, Manas. Então, quero lhe dizer que isso funciona, funciona assim. Devemos, tipo, devemos acreditar na força do nosso corpo, na perfeição do nosso corpo. E saber que... E saber que Deus nos fez perfeitas para isso, né? Para gerar vida, para parir. Ponto, Maninuca. Nenê. Nenê. Pronto, meu filho. Passe, passe, passe. Para gerar vidas, né? Então, esse é o meu relato de parto. Aqui já tem o meu pacotinho de amor nos meus braços. Estou muito feliz. Espero muito que esse vídeo vos ajude de qualquer forma. Um beijo no vosso coração. Não se esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal. Faz parte dessa família. Dentro do Brasil, voltaremos e voltaremos com tudo, com as nossas reflexões. Estou aqui a pensar, tipo, muitos vídeos que é para meter aqui no canal. E é isso, família. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.